Prezados amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos lido nos jornais, na internet, que um autor italiano, Romeo Castellucci, escreveu uma obra de teatro com o título sobre o concepto do Filho de Deus. Ele, com muita ironia, com muito sarcasmo, representa Jesus como um homem normal, comum, que cuida seu pai, um pai avançado em idade, muito idoso, um pai doente, também psicologicamente doente, e tem outros detalhes escabrosos, detalhes vulgares que eu não posso dizer. Primeira coisa, como é que todos aqueles autores, aqueles que produzem filmes, criticam o cristianismo, a cristianidade, mas não o judaísmo. Porque se criticaram o judaísmo, em seguida seriam acusados de antissemitismo. Não se pode permitir de criticar o islã ou os muçulmanos, porque aqueles autores e produtores de filmes têm medo pela própria vida. Então, é um medo que é obstáculo para não criticarem o judaísmo e o islã, os judeus e os muçulmanos. Não tendo este medo, aqueles autores se permitem, então, de criticar a fé crista e a história do cristianismo. Então, você quer criticar, tá bom? Mas a justiça pede que eu possa responder a tua crítica. Quer dizer, manter um nível de educação, de gosto, de bom gosto, de sentido comum. Não podes descer a um nível muito baixo, que não é digno de ti, nem dos coitados de cristãos, de católicos que tu estás criticando. Às vezes digo tu, às vezes digo você. Vamos, então, mais profundamente no nosso tema. Para nós, o Pai, o Pai Eterno, não é um Pai fisiológico, não se trata de paternidade fisiológica, física, natural. O Filho, Jesus, Filho de Deus, isto não significa uma filiação fisiológica, física, carnal, natural, não. Se trata de uma paternidade espiritual, de uma filiação espiritual. Para falar como evangelista João, aqui no Evangelho, que diz, João 1.1. No princípio, no começo, era o verbo, o Filho de Deus e o Verbo de Deus. A palavra de Deus, a palavra sendo a expressão da vontade, a expressão das ideias de Deus. Então, quando dizemos Pai e Filho, não se trata de alguém e do filho dele, e menos ainda de uma mulher dele, mas se trata de Deus e da sua palavra, e a palavra era Deus. Cai Theos en Ologos. Hoje se pronuncia assim, que é Theos in Ologos. Agora, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma expressão que encontramos no Antigo Testamento Hebraico, no Grego, desculpe. No Antigo Testamento Grego. Mas no original, Hebraico e Aramaico, se trata de uma expressão mais expressiva, melhor, digamos, o Espírito da Santidade. Ruachá Kodesh. Ruachá Di Kodeshá. O Espírito da Santidade, a Santidade sendo Deus mesmo. Então, aqui, a nossa Trindade, uma palavra que não existe no Novo Testamento, mas a realidade existe, é uma Trina Unidade. Deus é um em três, digamos, qualidades. De Criador, de Salvador, de Inspirador, Deus, sua Palavra e seu Espírito. Temos a expressão, digamos, implícita, desta unidade em Mateus 28, 19. Batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Em onomatis. No singular. Não no plural. Nos nomes. Em onomatis. Em nome. Um só nome por ser Deus. Um só Deus. Creio num só Deus. E, também, este último versículo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Com este versículo, também, acabamos, está, digamos, estas reflexões. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, quer dizer, do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos e todas vocês. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado.